O Túlio era danado, uma vez eu fui fazer Goiás, eu fui fazer o Faustão ao vivo, e a ideia era o seguinte, tinha um sertanejo, chitãozinho, chororó, sei lá o quê, era aqui, e eu lá com o Leandro e o Leonardo, na casa do coisa, para fazer um churrasco, não sei o quê, e o Faustão ao vivo e eu de lá, falando, alô, Faustão, e o Botafogo jogava no sábado, com o Goiás. Aí, eu falei na produção, falei, pô, vocês estão me mandando para fazer um churrasco no domingo, com o Túlio, pô, com o Botafogo jogando no sábado, pô, e se perder, por isso mesmo que você vai, aí você arruma, faz ficar um clima de alegria, eu falei, pô, com a derrota vai ser uma... Aí cheguei e falei para o Túlio, eu falei, pô, missão impossível, eles querem fazer um negócio amanhã divertido para lá, e pô, e o jogo é no sábado, pô. Aí, fica tranquilo, Goiás, é um a zero o gol de Túlio. É mesmo, é um a zero o gol de Túlio, eu falei, ô, coisa boa.